I've got sunshine on a cloudy day O outro é legal você ler Você quer saber o que vai acontecer Porém, sabe aquele livro clichê? É o outro Esse daqui não, esse daqui eu senti uns leves arrepiucinhos Eu senti um pouquinho de medo Teve algumas reviravoltas Eu fiquei pensando em como essa família iria escapar Nossa, tem muita coisa que aconteceu ao longo dessa leitura É mais uma coleção da série Gus Bumps Como vocês estão vendo Só que esse eu não lembro se veio antes ou depois do outro Porém, esse eu gostei mais do que o outro Então eu já quero falar pra vocês que é a minha xícara cheia de chá Esse livro aqui, ele é uma montanha-russa emocionante Porque assim, tem muito suspense e tem terror, tá? A história, ela acompanha a família Morris Que eles estão em uma viagem de carro, né? Rumo a um parque de diversão também Só que não é esse parque, é um outro Enfim, um parque familiar bem popular Só que aí, eles acabam se perdendo do nada Nesse local paradisíaco, deserto Não tem nada por perto E eles acabam se deparando com um parque temático Que é esse daqui, ó Esse parque temático que se chama Oroland Então eles decidem entrar pra um dia de diversão, né? De tantas crianças insistiam E os pais acabam falando Ok, se a gente não for nesse parque A gente não vai ir mais nenhum Porque estão perdidos Não tem mapa Eles foram bem de manhãzinha, tá? Bem cedinho Então assim, eles já estavam perdendo parte do dia Da manhã Então não tinha outra escolha Ou eles ficavam ali ou eles ficavam perdidos O que eles fizeram? Decidiram ir pra esse parque aqui Entrar pra mais um dia de diversão Mas aí, eles logo percebem Rapidamente, foi bem rápido Eles percebem que algo está terrivelmente errado Gente, esse parque é muito bizarro Porque assim, muitas coisas já acontecem O carro, cara Acontece alguma coisa com o carro Que é assim, muito bizarro É só colocar o carro ali Não vou falar Não, não vou falar isso Eu não entrego Então assim, eles já começam a sacar Que tem umas coisas estranhas ali Entende? E as atrações do parque parecem muito estranhas Tipo, tem monstro Tem família de lobisomems Tem coisas sinistras Tem morcego Ah, enfim As crianças sempre estão chorando Não tem muita família, tá? Mas tem família lá Porque quando eles colocaram o carro É muito estranho Porque não tinha carro Não tinha ninguém Entendeu? Estava vazio Então eles falaram Nossa, que bom Um parque de diversão Não vamos enfrentar a fila Que top Só que aí Eles perceberam que tinha famílias Ai, minha bateria descarregou, gente Mas voltando, enfim Então eles percebem Quando a criancinha Que tava com a família Saia de um brinquedo Saia gente terrifying Chorando Gritando Com medo Um medo terrível E aí eles percebem que cada atração no parque Ou tá assim Eles percebem que cada atração no parque Parece mais perigoso que a anterior Então cada brinquedo que ele vai Cada atração parece muito mais perigoso Do que a que eles foram antes Entende? E logo eles se veem lutando Pela sobrevivência Mas aí tem todas essas criaturas monstruosas Várias situações aterrorizantes Ai, sei lá É muito bizarro Só de pensar O parque em si, gente Me lembrou uma pegada assim Eu até falei num vlog de leitura Uma coisa mágica Tipo um circo da noite, sabe? Que como que pode aparecer assim do nada Ai, no meio do nada Na estrada Aquele parque Com coisas Ai, um parque Gente, é difícil esse parque O legal é que esse autor Ele cria, né Uma atmosfera Uma atmosfera bem envolvente Ele faz com que cada leitor Quando estiver lendo esse livro Ele se sinta dentro da trama Dentro do parque Eu me sentia mesmo Eu ficava imaginando Nossa, e essa Esse escorregador aí Que eu vou escorregar pra sempre E o escorregador da ruína A casa de espelhos, né Nossa É bem estranho É bem medonho Uma coisa legal E diferente do outro É que eu achei os personagens Bem desenvolvidos, tá? Diferente do outro A bolha que comeu todo mundo E aí tem as suas próprias motivações Tem os seus próprios medos também O Zack, né Que tinha os seus próprios medos Enfim Mas esse eu achei muito mais desenvolvido Ó Muito, muito, muito mais Por isso que foi o meu favorito Eu acho que é isso que tornou o livro Bem cativante pra mim Porque Eu gostei dos personagens Tanto do Clay Do Luke Da menina Como que é o nome dela? Eu esqueci como que é o nome dela Peraí Lizy Opinião minha, pessoal Eu achei que a cada capítulo que eu lia Eu consegui encontrar uma reviravolta E são reviravoltas inesperadas, tá? De momentos puros de adrenalina Então assim Foi a minha opinião, tá? Eu acho que é porque Quando eu li esse Eu li depois do outro O outro eu li antes Eu achei o outro muito raso Muito previsível Então quando eu li esse Eu já falei Uau Uau E uma das coisas mais estranhas E mais fascinantes Do livro inteiro, tá? É a maneira como o Stein Ele brinca Com os medos Mais profundos De cada leitor Então assim Ele transforma os elementos Aparentemente Inocentes, né? Como um parque Um simples parque de diversão, gente E aí esse parque Ele se torna um cenário De pesadelos Porque é um parque de diversão No parque de diversão Tem castelo dos horrores Tem bichinhos Tem aquelas frases Meio clichê Cuidado pra não abusar Isso pode acontecer Blá, blá, blá Então assim Vira um pesadelo Tem um personagem Acho que é o irmão dela O Luke Ele fala Não, é só coisa de parque de diversão Eles fazem isso mesmo Coisa do tipo, sabe? É só pra botar medo na gente Então a tensão Ela vai aumentando cada vez mais A cada capítulo A tensão Ela vai aumentando Cadê o pai das crianças? Onde foi parar o Clay? Isso e aquilo Então a tensão Ela só cresce E ela cresce de uma forma assim Ó, disparada Tá? Porque é do início ao fim O início já começa Nós entramos no parque de diversão Orland E não tínhamos ideias Que em menos de uma hora Sairíamos dentro Dos nossos próprios caixões Esse início É muito importante Pra você entender, tá? Muito importante Aqui basicamente A família Morris Está lutando Até o fim Pra tentar sair Das garras, né? Desse parque Medonho Esse parque Diabólico E eles podem até descobrir segredos Por trás do parque Gente O parque Ele tem um segredo E tem uma coisa Que passou despercebida Que eu não entendi Mas aí depois Fez todo sentido pra mim Que foi uma reviravolta Bem inesperada E fez total sentido E acho que só quem se deparou Foi um menino Não lembro agora Ou foi a menina Acho que foi a Lizzie Caramba Por que eu não tinha pensado nisso? Por quê? Então assim No final O One Day at Overland É mais do que apenas Uma história de terror É uma reflexão sobre medo E é também uma reflexão de coragem E o poder da família Pra superar os desafios mais assustadores Eu acho que diferente do outro Esse sim É uma leitura obrigatória Para os fãs De Goosebumps Ou pra quem gosta De uma leve dose de suspense Terror E um drama Talvez você vai gostar desse livro Bom Vamos para os pontos positivos E negativos Desse livro Diferente do outro Acho que é porque eu gostei mais Vamos começar com os pontos positivos Gente Sempre que eu começar com ponto positivo É porque eu gostei do livro Ou não, né? Tem livro que eu gosto Que eu começo com pontos negativos Mas enfim Eu gostei muito mais desse livro Então vamos começar com pontos positivos Bom O ponto positivo É que a atmosfera desse livro Toda Do início ao fim O outro também era Mas desse então, gente É bem envolvente A atmosfera inteira É muito envolvente Desde na estrada Dentro do carro Enfim Até chegar ao estacionamento E entrar no parque E atravessar as grades Meu Deus Eu achei muito envolvente A gente consegue imaginar O terror mesmo Que aquele parque Bota nas crianças O medo Enfim Tudo Eu achei completamente envolvente Nós somos literalmente imersos, né? Nesse parque de diversão Que traz toda essa atmosfera Esse suspense Esse terror Esse medo E faz com que o leitor Ele fique vidrado, né? Até o final do livro Não dá vontade de abandonar De jeito nenhum E outra coisa legal É que os personagens Desde do pai Da mãe Da menina Do amigo Do irmão Eles são muito cativantes Cada membro da família Morris Tem as suas próprias personalidades, gente E motivação também Então eu acho que isso faz com que A leitura e a identificação, né? Dos personagens Fica mais O que? Realístico E mais fácil de se identificar Torna isso mais acessível também pro leitor Então é legal Esse livro Sem dúvidas nenhuma Que eu gostei Que tem reviravoltas emocionantes Na verdade o livro Ele está repleto de pequenas reviravoltas Só é você prestar atenção Tem pequenas reviravoltas aqui A cada capítulo Tem uma reviravolta Assim, são reviravoltas inesperadas Que mantém o leitor Na ponta da cadeira mesmo, hein? Então você quer descobrir O que vai acontecer a seguir Você não quer terminar Se você termina o capítulo Você quer começar o outro Pra poder descobrir o que vai acontecer Porque é bem interessante Eu acho que esses foram os pontos positivos Que eu queria falar pra vocês Eu acho que vocês tem que tirar Suas próprias conclusões lendo Mas vamos para os pontos negativos Porque ele também teve pontos negativos, tá? Assim, nem tudo é um mar de rosas Nem tudo são flores Vamos para o primeiro ponto negativo Que eu achei desse livro Eu acho que teve Pequenas previsibilidades Pra algumas partes Num caso, no começo Mas eu gostei do começo Não vou falar que foi previsível Não foi Não foi previsível Mas teve pequenas previsibilidades também Igual o outro Eu acho que é uma pegada também De Goosebumps, né? É uma marca De Goosebumps Então se você é um leitor Bem experiente Com as reviravoltas Você já começa a captar os sinais E começa a entender O que tá acontecendo Eu acho que esse livro aqui Pode ser previsível pra você Mas se você não é tão experiente Com esse tipo de livro, né? Talvez o impacto do suspense Pode ser maior pra você Ou não Se você for bem experiente, tá? O final do livro Eu não gostei tanto Porque eu achei um pouco abrupto Mas assim Eu acho que é relativo, tá? Eu vou contar pra vocês Mas sem dar spoilers Mas é que Eu achei o livro emocionante Eu achei o livro legal Mas eu achei que o final Ele pode deixar Alguns leitores Em especial Eu, tá? Desejando por um desfecho Mais elaborado E mais conclusivo Então eu achei que não teve isso Eu achei que o final Tinha que ter mais respostas E não teve tantas respostas Eu acho que essa é a minha única crítica Em relação ao final Tem que ter mais respostas E não teve tantas respostas Eu fiquei desejando por mais respostas Basicamente é isso O livro, ele tem muito potencial A execução dele foi extremamente boa Entre esse e o outro Com certeza esse É muito melhor Eu dou quatro estrelas pra ele Porque ele é muito, muito bom Ele termina rapidinho também É o tipo de livro que você pega na manhã E já termina antes de dormir Entre os três que eu li Que foi a The Girl with the Silver Eyes Eu acho que esse ainda é melhor Vocês vão entender porquê Na próxima resenha Vocês vão ver Mas assim Mesmo com esses pontos negativos Eu acho que continua sendo Uma leitura emocionante Horripilante E que certamente deixará Os fãs de Goosebumps Ansiosos por mais Porque eu fiquei pensando Nossa, eu quero ler outro Porque eu sei que Goosebumps Tem outros livros No parque de diversão também Então gente, não perca O próximo vídeo Que eu vou falar Sobre esse livro aqui The Girl with the Silver Eyes E vou falar o porquê Que esse foi muito mais legal Tá? Mas é isso Eu espero muito Que vocês tenham gostado Me conta aqui nos comentários Por favor Se você já conhecia Goosebumps Principalmente esse daqui Tá bom? Que entre o outro E esse daqui Foi meu favorito Eu vou trazer mais livros Com a série Goosebumps Que eu gostei demais É muito bom É muito gostosinho de ler Por mais que o outro Não tenha sido A minha xícara cheia de chá Eu gostei de ter lido ele Foi uma boa experiência Foi uma boa leitura Então assim É isso Comenta aqui embaixo O que você achou Se você quer ler esse livro Vai lá no meu Instagram Porque eu fiz um Reels Falando rapidamente O que eu achei Sobre esse livro Eu me arrependo de ter feito Um Reels Do The Blob That Ate Everyone Porque eu deveria ter falado mais Mas acho que não foi tanto Um livro que eu gostei Assim, sabe? Mas foi legal É isso Esse eu senti Que eu tinha que falar mais Então comenta aqui embaixo O que vocês acharam Um beijo pra todo mundo Fiquem com Deus Não esqueçam de me acompanhar Nas redes sociais E é isso Tchau 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 Tchau